Então, gente, hoje a GPS TV está aqui com Pedro Caetano, CEO da FAN Entretenimento, uma das maiores empresas de entretenimento aqui da região. Pedro, conta um pouquinho pra gente o que é a FAN. Bom, Rafa, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Pra nós é um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com vocês. E falar da FAN me traz muita felicidade, porque é uma empresa que a gente atua aqui no mercado de Brasília há uma década e se confunde muito com o DNA do Brasiliense. Porque quando a gente fala desse centro do nosso negócio, que nada mais é do que experiência, alegria, sentimento, a gente acaba marcando momento na vida das pessoas. Então, durante esses dez anos quase de atuação aqui em Brasília, a gente trouxe o artista preferido da pessoa, a gente fez um projeto, um evento que envolveu a família, envolveu um momento que marcou e que vai lembrar o resto da vida dessa pessoa. Então, com certeza, é uma empresa que é bastante representativa aqui e a gente fica imensamente feliz por isso. Pedro, a gente sabe que passamos por momentos difíceis aí com a pandemia. Eu imagino que a FAN, que é uma empresa de entretenimento, foi um dos setores que mais sofreu nesse momento. Queria que você dissesse como é que foi passar por esse momento. Olha, Rafa, sem sombra de dúvida, foram anos muito duros pra nós. Realmente, no começo, a falta de previsibilidade do que aconteceria foi o que mais nos marcou. A gente, como empresa de entretenimento e focada em gestão, a gente sempre trabalhou muito sério e essa falta de previsibilidade nos deixou no escuro. Isso pra qualquer empresa é muito cruel. A gente teve que tomar decisões importantes, mas logo no começo da pandemia a gente decidiu manter grande parte da nossa equipe, manter nossa estrutura e aguardar com bastante calma, mesmo sabendo que os prejuízos financeiros seriam enormes pra nós. Então, foram anos que tiraram o nosso sono. O prejuízo realmente foi imenso, mas a gente era bem estruturado, a gente é bem estruturado, então a gente conseguiu passar, ao contrário de várias empresas que a gente sabe que ficou pelo caminho, a gente conseguiu passar e dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Passada essa fase, a gente viu que tá tendo uma retomada gigantesca, né? Eu acho que o público tava sedento por voltar a sair, voltar a frequentar, voltar a encontrar as pessoas. Recentemente, vocês vieram com uma proposta que eu achei fantástica, assim. Essa festa, uma novidade, uma festa no aeroporto. Como é que foi fazer essa festa no aeroporto? Olha, Rafa, foi de fato um projeto deslupitivo. A gente teve essa ideia desse evento na pista de aeroporto durante a pandemia, aqui no próprio Médio, que é uma das casas do grupo. Foi extremamente burocrático pra gente fazer, claro, porque quando se trata de aeroporto, toda a legislação é enorme. Então, a gente envolveu todos os órgãos, a ANEL, a ANAC, Polícia Federal, tudo. E a gente teve uma série de reuniões com todos esses órgãos pra que a gente fizesse esse evento da maneira mais segura possível. Então, foi um sucesso. A gente trouxe inovação, mais uma vez, pra Brasília, pro público de Brasília, pro nosso público. É, esse é um dos diferenciais da FUN, né? Eu me lembro, me recordo aqui do primeiro FUN Festival, quando vocês fizeram ali no Parque da Cidade, né? Que é um lugar que você consegue, central, que você consegue atrair todos os públicos, assim, de todos os bairros, né? Como é que foi fazer, por exemplo, o FUN Festival do Parque da Cidade? Bom, Rafa, quando a gente falou há pouco sobre o DNA de Brasília, esse é um grande exemplo, porque quando a gente fala de... O Parque da Cidade, o FUN Entretenimento e Brasília, tudo se comunica, tudo tá muito interligado. Então, foi um grande prazer pra gente executar um evento daquela grandiosidade, onde a gente recebeu quase 300 mil pessoas num dos maiores parques urbanos do mundo, no centro da nossa capital, e onde a gente recebia crianças, pessoas idosas, a família podia conviver naquele ambiente de maneira extremamente harmônica. Então, é... Esse também foi um dos diferenciais do festival, né? Porque quando se fala em festival, normalmente as pessoas imaginam, ah, é só voltado pro público... Jovem, grandes eventos, shows... É, jovem ou adultos, né? E vocês fizeram um... Eu me lembro que tinha um entretenimento pras crianças, parque, pula-pula, enfim... Sem sombra de dúvida, um dos pontos marcantes do FUN Festival, que foi muito difícil comunicar com esse público, que era uma novidade pra nós também, mas conseguir levar a família pra dentro do evento foi muito gratificante, porque realmente a gente conseguia que a família curtisse ali durante o dia com as opções gastronômicas, com a própria Ara Kids. O bosque é um lugar muito agradável da cidade, mas que tava, por vezes, esquecido. O pessoal não visitava mais, não curtia mais aquele ambiente. Então, quando a gente conseguiu levar a família de Brasília pra dentro do evento e viu que, de fato, aquilo tava funcionando de maneira muito harmônica com os shows que aconteciam durante a noite, aquilo foi muito gratificante pra nós. Então, assim, eu acho que um dos pontos-chave do evento, sem sombra de dúvida, foi a presença da família de Brasília. Eu acho que isso acabou fazendo com que a fã pensasse no Maia, né? O Maia era um projeto que eu achava muito interessante. Infelizmente, houve aquele acidente. Graças a Deus, não tivemos ninguém ferido, né? Foi um infortúnio, na verdade. Mas a casa era muito bacana. Ela tinha uma proposta, um mix, né? De família também. Conta um pouquinho pra gente. Bom, o Maia, ele foi um desafio enorme pra nós, não só pelo desfecho, que acidentalmente houve um incêndio e isso trouxe sérios danos financeiros pra nós, mas realmente isso não representa nada perto do que poderia ter acontecido. A gente criou, concebeu esse projeto durante a pandemia. A gente tem um perfil arrojado nesse sentido. A gente imagina que a gente tem essa compreensão muito clara que durante momentos adversos, a gente consegue crescer mais e expandir mais. Então a gente não retrai nosso negócio durante momentos adversos. E durante a pandemia, a gente concebeu o Maia. Ele tinha, sim, algumas coisas muito semelhantes ao FanFest como um mecanismo de negócio, mas conceitualmente era algo totalmente diferente. E a gente abordava um ambiente extremamente complexo no sentido de que várias atividades coexistiam naquele mesmo espaço. Então era um ambiente beira-lago, pra família também. A gente tinha atividades esportivas, a gente tinha operações gastronômicas de altíssimo nível. E tudo isso acontecendo naquele mesmo ambiente. Foi uma pena, claro, o que aconteceu, o acidente do Maia, mas a gente em momento nenhum focou no problema. A gente virou a página muito rápido. O acidente aconteceu em dezembro do ano passado. A gente teve muito problema pra resolver após, claro, porque o prejuízo financeiro foi enorme, mas a gente não focou no problema em momento nenhum. Então a gente já pensou no próximo projeto. Eu queria falar um pouquinho pro público aqui desse novo projeto. Vai acontecer no mesmo espaço. Conta pra gente um pouquinho. Tá até em primeira mão. A gente não lançou esse projeto ainda, Rafa. A gente não poderia deixar aquilo morrer daquela maneira, mas a gente também entende que aquela história ficou ali. Sim, sim. Então a gente resolveu criar um novo projeto. O local vai ser o mesmo, mas conceitualmente a gente vem com outra história pra contar, inclusive o nome muda. A gente aposta, a gente acredita muito naquele modelo de negócio. A gente vai voltar com ele, mas com uma história totalmente diferente, que a gente tá animadíssimo. Que bacana. A partir do segundo semestre, com certeza, as novidades vão ser enormes. Pois é. E falar em novidades, falar em spoiler, né? Conta pra gente o que a FAN tá preparando aí pra esse ano, pro ano que vem, em Brasília, fora de Brasília. Sem sombra de dúvida, o Botanic é uma das grandes cartadas que a gente vai dar no ano de 2022. A gente já tá de olho em 2023. Nosso planejamento, ele sempre, ele é feito com bastante antecedência pra que a gente consiga executar todos esses projetos que vêm acontecendo. E a gente tem bastante novidades em todas as nossas vertentes de negócio, né? Então a gente vai vir com o Botanic, a gente vai expandir o FanFest pra outras praças. Então a ideia é que no ano de 2023 a gente execute em Brasília, mas também execute em outra praça, outra cidade. A gente não conseguiu fazer o projeto nesse ano de 2022 pelo prejuízo do Maia, pelo período pandêmico e todas as incertezas que esse período nos trazia. Então em 2023 a gente vem com a força total com o FanFest e inclusive vai levar ele pras outras capitais. Essas, sem sombra de dúvida, são as maiores novidades do grupo. Mas a gente tem várias outras coisas pra contar. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Eu sei que a FAN se tornou uma holding com várias atividades, não só eventos, não só shows, enfim, festivais. Mas vocês também atuam nessa área de gastronomia, de entretenimento como o bar, né? A versão brasileira, aqui o MED. Eu soube, alguém me falou que vocês estão querendo abrir alguma coisa em Fernando de Noronha. É verdade isso aí? É verdade. Durante a pandemia a gente conseguiu olhar um pouco pra casa, pra dentro de casa. Isso é extremamente importante. Nosso negócio é muito complexo, ele é muito volátil. As coisas acontecem muito rápido e a gente cresceu muito rápido durante esses 10 anos de trabalho. Então a gente precisou desse tempo pra olhar um pouco pra dentro e organizar muitos processos de gestão. Esse setor do entretenimento, do show business, por vezes ele é muito amador. Nunca foi nossa realidade, mas a gente sabe que é a realidade de mercado. Então a gente sempre quis correr contra isso e cada vez mais nos profissionalizar em relação à gestão, seriedade no trabalho e etc e tal. E durante a pandemia a gente enxergou que o modelo de negócio a gente poderia ir além do que a gente vinha fazendo. Então a gente constituiu uma road e todas as empresas estão abaixo desse guarda-chuva. E uma road nada mais é do que uma empresa que detém a gestão dessas empresas subsidiárias. E abaixo dela a gente tem o Mercadito, que é um barco, um gastrobar muito representativo de Brasília há quase oito anos. A gente tem o Versão Brasileira, que é um bar com uma pegada mais despojada, mais jovial, que também está completando uma década, foi nossa primeira empresa. O Med, que a gente também abriu ele durante a pandemia, logo no primeiro ano da pandemia. Inclusive o intuito do Med era ser uma coisa, digamos, temporária. Mas parece que... Foi sucesso, aí o time que está ganhando não se mexe. A gente resolveu deixar. Isso aí. Temos planos de expansão para o Med também. Falando do Mercadito, que eu citei ele há pouco, e como você também falou, uma das grandes novidades desse nosso viés gastronômico de negócio é a filial do Mercadito lá em Fernando de Noronha. Olha que bacana. A gente está com um projeto muito consistente de expansão de todos os nossos negócios, assim como eu falei do Fan Fashion em outras praças. Dentro desse nicho de gastronomia, a gente entendeu que Fernando de Noronha era uma joia rara. Era uma prateleira de boutique que a gente tinha ali para executar com a qualidade que a gente habitualmente executa e mostrar nosso produto para todos os outros estados, porque todo mundo vai visitar Fernando de Noronha e Fernando de Noronha. O turismo é muito forte. É enorme lá. O turismo é muito forte lá e acaba que é um local de desejo. Todo mundo tem vontade de estar lá, de conhecer. Sem sombra de dúvida, é o local mais bonito do Brasil e um dos mais bonitos do mundo. É verdade. A gente está muito feliz de ter um produto nosso performando lá na ilha. A gente, inclusive, está em obra e deve inaugurar em breve. Bom, faltou a gente falar um pouquinho, Pedro, dos eventos que vão rolar agora. Um deles, inclusive, eu estou muito feliz de estar numa parceria que é uma festa junina. Julina. Desculpa, vou fazer a correção. Vai ocorrer em julho, já nesse espaço novo, no Botanic. Mas eu queria que você desse esse spoiler aí para a galera que está nos assistindo. Olha, tem bastante coisa. A gente planejou um ano. A frequência de eventos está enorme. Realmente, essa retomada nos animou e a gente precisava trabalhar. Então, a gente voltou com tudo. Esse projeto que você citou muito nos anima porque a gente está cada vez mais fortalecendo essa nossa parceria e a gente vai executar essa festa junina dentro desse projeto novo do Botanic. Então, é algo que eu acho que vai ser incrível. Além disso, e além do Botanic, a gente tem uma série de eventos já marcados para o segundo semestre desse ano. E os que talvez sejam legais de tratar com certeza vão ser marcantes em Brasília. É a Volta do Samba Brasília. É um evento enorme. O samba e o pagode estão atravessando um momento incrível na música do Brasil de maneira geral. É um show que a gente tem expectativa de mais de 30 mil pessoas e é em comemoração de 10 anos desse projeto. Ele está há três anos sem acontecer. Ele seria o quê? No estádio? Ele vai ser na região do estádio. No estádio. E a gente também vai lançar uma label eletrônica. É um segmento da música que a gente sempre também nos agradou bastante trabalhar. A gente lança ela nacionalmente para novembro desse ano. Olha só. Então, o trabalho está sendo firmemente feito. A gente está muito animado. Muito projeto novo. E a fã não pensa num réveillon? Olha, Brasília, a gente tem uma dura realidade aqui porque o público de maneira geral de Brasília ele sai, ele viaja. Então, a gente sempre fica nessa dúvida. Mas possivelmente a gente faça dentro do Botânico, que é algo menor e tal. Mas a gente tem essa vontade. Porém, réveillons fora de Brasília já são realidade. A gente está analisando algumas possibilidades, inclusive na ilha de Fernando de Belo Horizonte. Que bacana, que bacana. Então, Pedro, a gente falou do período ruim da pandemia. Agora falamos da retomada dos eventos. E a gente queria que você, como um grande produtor, desse uma dica para o mercado de produtores. Porque a gente viu que muita gente teve que fechar as portas, está tentando retomar, fazendo pequenos eventos, mas desanimados. Como que essas pessoas têm que se comportar nesse momento? Eu acho que o mercado de eventos está sendo visto com outros olhos agora por todos. A gente está vendo muito fundo de investimento, investindo em carreira de artistas, comprando datas de artistas, investindo em empresas, comprando empresas. Está vendo algumas fusões de grandes empresas. O porquê dessa movimentação de mercado, para mim, é a principal palavra que eu posso dar nesse sentido. Que é a seriedade que esse mercado está tomando. Então, para mim, o ponto-chave disso é o profissionalismo. O setor de eventos sempre foi visto como setor amador. Por vezes, era visto com maus olhos. Isso não é uma realidade mais. Então, para entrar nesse mercado, tem que entrar com seriedade, profissionalismo, e entendendo toda a complexidade que acontece. Então, é um mercado incrível. Eu, pessoalmente, sou apaixonado. A gente faz com muita alegria. Eu acho que esse propósito de entregar alegria, entregar experiência, é o que faz o negócio ter sucesso, é o que movimenta. Muito bacana, gente. Queria agradecer aqui a presença do Pedro. Em nome da GPS TV, agradecer a você e aos seus sócios. Dizer que o trabalho que vocês têm feito pela cidade, de fato, tem sido incrível. A gente tem acompanhado. E também registrar que naquele momento infeliz lá do incêndio, a postura de vocês, para mim, foi extremamente profissional. Graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima ali. Foi um incêndio que aconteceu num horário que a casa não estava funcionando. Mas a postura de vocês com relação a se mostrar para a imprensa, a assumir ali o que houve, para mim foi, assim, peça fundamental para a credibilidade e para o fortalecimento da marca de vocês. Então, eu queria, de fato, agradecer. Olha, Rafa, eu agradeço a palavra amiga. Eu acho que são nesses momentos, realmente, que a gente tem que se mostrar quem somos, de fato, e a seriedade com que a gente trata o nosso trabalho. Foi um fortuito. Aconteceu, foi um acidente, mas a gente sabia da toda a seriedade daquela situação e a gente deveria tratar como tal, assim como foi feito. Então, agradeço a sua visão, a palavra amiga e agradeço esse momento aqui com vocês. É um primeiro de muitos. Se Deus quiser. A gente tem muita novidade para falar, tem muito conteúdo para trazer e, sem sombra de dúvida, quem ganha é Brasília. É verdade. A gente vai fazer questão de acompanhar aí os eventos, de repente fazer a montagem, mostrar para vocês o público lá, a diversão da galera. Obrigado, Pedro. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.